Ó, vocês lembram daquela coceira misteriosa que atingiu aí um monte de gente no estado de Pernambuco? Todo mundo falando que era um surto de sarna, né? E já com medo de chegar aqui, a gente já tinha até alguns registros aqui. Qual é a novidade, gente? Uma espécie de mariposa pode estar por trás desse surto de coceira. É o que está investigando a Secretaria de Saúde lá de Recife, Pernambuco. É, ó, em todo o estado já são 500 casos. Por isso que a gente precisa ficar em alerta, meu Deus, dá uma agonia só de ver. Atenção para essa reportagem a partir de agora na tela. As evidências da relação das mariposas com o surto de lesões na pele começaram a aparecer após a análise laboratorial dos casos. Uma nota técnica emitida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia já afirma que os insetos são a causa do problema. A Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde do Recife ainda tem feito levantamentos sobre a questão, mas tem caminhado para a mesma conclusão. Segundo as investigações, as fêmeas de uma espécie específica de mariposas soltam cerdas minúsculas durante os voos, que quando entram em contato com a pele humana, provocam irritação. É o que explica a dermatologista Ângela Rapela. Como elas saem mais à noite, assim, quando elas estão voando, elas podem soltar essas flechinhas, que elas caem na pele, se a pessoa estiver na proximidade, ou mesmo em objetos, em móveis, em roupas, no local onde elas passam voando. Desde o mês de outubro, a Secretaria Estadual de Saúde já notificou quase 500 casos de lesões na pele em mais de 15 municípios. O Recife concentra o maior número. Diante da possível relação entre o surto e as mariposas, os especialistas já dão algumas recomendações. Entre elas, manter portas e janelas fechadas ao entardecer e retirar as roupas do varal também no fim da tarde. Apesar do avanço sobre as mariposas, as outras razões para o surto seguem sendo investigadas. A dermatologista Ângela Rapela ainda reforça que as pessoas que apresentarem sintomas não podem se automedicar. É importante que assim que seja identificado, que surja essa sintomatologia, ele procure um serviço especializado, um serviço mesmo da comunidade, a saúde da família, para poder o médico identificar a doença. Olha só, gente, então é um surto em Pernambuco, mas como a gente acaba tendo um trânsito muito forte de um estado para outro, Pernambuco é logo ali, né? Então, a gente traz essa informação aí, esse serviço de saúde para vocês, para que vocês fiquem em alerta. E claro, né, se houver algum registro aqui, também já façam essa comunicação para a nossa Secretaria de Saúde do Estado, para a gente poder barrar aí essa situação o quanto antes, tá bom? Vem pra cá, 7h19.